E vem o rastraga aqui na TV Vem, 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 família, 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 família Agora Faz o seu bar, agora prepara para o seu rock E está o rastraga na luz Isso Olha aí E está, e está, e está, e está, e está A terra está gerando A lobe E está, e está, e está, e está Grande roda Grande roda Grande roda